Estamos de volta já e agora ó, o assunto muito sensacional, porque é uma novidade que está chegando em Teresópolis, nem foi inaugurada ainda, estão na reta final aí dos preparativos né, mas a gente já começa a receber umas figuras aqui muito bacanas tá? E aí eu estou falando da inauguração do Gato Maquiato Cat Café, olha que chique gente o nome né, e aí eu estou recebendo aqui Karine Yoshi, só nome difícil para me enrolar hoje tá gente, e a Adriá que é música né, parabéns aí para vocês né, e muito prazer em receber as duas aqui para a gente bater esse papo. Pois, muito obrigada pelo convite, é muito bom. Fala aqui pertinho, bacana. Mais perto. Prazer, obrigada. E aí olha só, vamos dividir um pouquinho aqui, porque a Adriá, você é cantora né, você é música, vai fazer parte aí dessa inauguração, dessa casa espetacular né, mas a Karine tem que explicar um pouquinho para a gente, porque é um conceito de um bistrô completamente diferente. É uma coisa muito nova aqui no Brasil, tem muito na Europa, começou em Taiwan, foi o primeiro cat café, e o conceito é de você entrar numa casa e ter animais com você, enquanto você toma café, come uma torta, come um bolo, talvez, e ter os bichinhos com você, passeando em volta de você, brincando com você. Aqui no Brasil não dá para ser assim, porque aqui é proibido você ter animais e alimentos no mesmo ambiente. E aí a gente conseguiu contornar isso, e fez uma casa com um salão, onde vai ser a parte da comida, e uma sala do lado, tipo um aquário com janelas assim, onde as pessoas podem entrar, interagir com os gatos, e as pessoas que estão no salão podem brincar com eles pelo vidro, assim, e aí você pode entrar, ficar com eles e tal, aproveitar os pratos da casa, são coisas super exclusivas, assistir umas músicas né, shows ao vivo. Shows bacanas né, quer dizer, é um conceito muito diferente, eu até vi hoje uma reportagem, se não me engano no jornal, na hora do almoço, tinha uma casa, acho que na Tailândia, que eles têm na casa, no restaurante, aí entra ali, cutia, uma série de animais, não só os gatos e os cachorros, mas outros tipos de animais que realmente ficam pela casa junto com os clientes né, Então no caso, é mais ou menos esse tipo de coisa, só que com gatos, especialmente com gatos. E por que foi escolhido o gato? Porque a gente é muito apaixonado por gato né, os três sócios do Café somos eu, minha mãe e meu pai, na casa da minha mãe tem oito gatos, eu tenho três gatos na minha casa, Meu pai tem dois gatos, todo mundo é super apaixonado por gatos, e a gente visitou na Europa e nos Estados Unidos, no Canadá, dois cat cafés que a gente gostou muito. E ficou completamente apaixonado pelo conceito, e a gente pensou, poxa, não tem isso no Brasil, tem um no Brasil na verdade, mas é um lugar que você não pode entrar para interagir com os gatos. Ele é totalmente separado, você só vê pelos vidros. E aí a gente pensou, por que não levar isso para o Brasil? Isso é uma coisa que a gente sempre quis, é uma coisa que todo mundo conversa aqui e fala, poxa, é uma parada super legal. Aí a gente pensou em trazer para cá e estamos aí, trabalhando para isso. Bacana né, inauguração agora dia 11 né? De 11 a 16 de outubro é a semana de inauguração. Olha, semana, não só um dia, tem que lacrar logo com uma semana de inauguração né? E aí o que a gente pode contar então com essa semana de inauguração? A Adriana já está aqui, acho que já pode dar uma palinha para a gente, o que vai rolar né? Você é a primeira? Eu sou a primeira, eu já começo no dia 11, vou fazer um voice guitarra, vou apresentar algumas das minhas músicas autorais, tenho dois discos lançados e vou fazer algumas músicas novas também, inclusive umas versões para o pessoal cantar junto e aproveitar o show e aproveitar o espaço, as comidas, tudo. Com esse sotaque você é da onde? Eu sou de Brasília. Olha que chique, de Brasília. E a tua carreira toda em Brasília, esses dois discos que você fez lá? Isso, exatamente. Eu tenho trabalhado mais por lá, fazendo mais shows, divulgando esse segundo trabalho que eu lancei agora no final de dezembro, e chamado Metamorfose, quem quiser conferir, não sei onde está a câmera, confira aí a Adriana Metamorfose, Adriana com H no final. E no dia 14, sexta-feira, a gente vai fazer Eu e Banda, são mais duas pessoas, guitarra, batera e voz, e baixo, esqueci do baixo, esqueci do sítio, a gente vai fazer mais um rock'n'roll, que é a nossa praia, para animar a sexta-feira de todo mundo. Eu fico muito feliz porque, assim, Brasília deu para a gente de presente grandes nomes da música, né? Então a gente está falando aí, Capital Inicial começou lá, o grande Renato Russo começou lá, Legião Urbana, todos os meninos da banda eram de lá também, né? Sim, eu acho que eram todos de lá. Muita gente, se não me engano, o Paralama de Sérgio foi de lá também? Cassélia também, de Brasília? Cassélia, Fleb Rude, Raimundo. Muita gente, muita gente, bacana. Tem muita gente, agora a safra nova que está vindo está muito legal, quem está lá, e quem está de fora também consegue sentir que está fervendo, está saindo o rock de lá, mais ainda, cada vez. Que bom, né? Eu vou garantir meu autógrafo aqui, minha foto, porque já já, ó, a Adriana está aí no mundo, e eu já vou ter garantido aqui, dar uma de funk de uma vez, né? Porque depois vai ficar difícil, né? E aí, além da Adriana, quem mais vai tocar? Você começa na terça, de 11. Na terça-feira, de 11. Na quarta-feira toca Tony Rezende, que é de MPB. Na quinta-feira toca Billy Boys. Na sexta-feira toca ela de novo. No sábado, Eleven Cats. E no domingo é um projeto de blues, que eu esqueci o nome. Ai, gente, que espetáculo. Bom, depois a gente pega, tem, Rodrigo, a cola aí? O Rodrigo está ali, vai achar e vai cantar aqui para a gente, porque senão depois o pessoal puxa a minha orelha, né? Poxa, esqueceu de mim. Na sexta-feira, o Rodrigão está ali, já esteve aqui no programa com a gente, né? Billy Boys fazendo um som muito legal. Vai estar lá, então, que dia? Na quinta-feira. Na quinta-feira. A partir de que horas que vai funcionar o bistrô normalmente? Então, na verdade, ele é dividido em café e bistrô. Ele abre 11 horas da manhã e ele funciona como um café até 6 horas da tarde, que é o horário de visitação dos gatos. E aí vão ser servidos tortas, cafés e tal. É uma coisa mais de salgados, né? Mais da tarde. A partir de 6 horas fecha a área dos gatos para visitação, para não estressar. Eles vão dormir. Eles vão dormir, exatamente. E aí começa o bistrô, que aí são os pratos exclusivos da casa. Você pode tomar um chopp, tomar uma cerveja, beber um vinho. Vai ter música ao vivo. Quando não tiver música ao vivo, tem a música ambiente. Aí fica com uma cara mais de pub. Bacana! Legal a ideia. Ou seja, tem para todo mundo, né? Para todas as coisas. Família, pode ir mais cedo, né? Garotada aí. Criança, gente. Dá para levar as crianças de dia e aproveitar com a esposa à noite. As crianças vão enlouquecer, né? O projeto de blues é o Red House Blues. Ah, que vai tocar na sexta. No domingo. No domingo, então. Então, vamos lá recapitulando. No dia 11, que é terça-feira. Adriá. Adriá, então. Já vai levar um som maneiro. Isso. Aguardo. Vai dar uma palhinha para a gente aqui, não? Mesmo sem guitarra, poxa? Poxa, canta aí um pouquinho. Vou fazer uma capela aqui. É, tem que fazer uma capelinha aqui para a gente ver. Não conheço, né? De Brasília, aterrissando aqui. Não é? Agora, sim? Na história? Então, vai pensando o que você vai fazer. Então, vamos lá. Na terça tem Adriá. Na quarta, dia 12. É Tony Rezende. Tony Rezende. Na quinta-feira, Billy Boys. Billy Boys. O Rodrigão está aqui com a gente. Na sexta-feira, Adriá com banda. No sábado, Eleven Cats. Esses todos começam 19 horas. E no domingo, é o Red House Blues, a partir de 4 horas da tarde. Bacana. Muito legal. Ó, tem som aí de qualidade, cafezinho e outras cositas mais, né? E os gatinhos, então. Tem umas figuras muito maneiras. Vocês trouxeram aqui um folder para mim. Eu já tinha visto na... Na verdade, foi a fanpage já que vocês criaram do evento? E aí, eu vi alguns gatinhos aqui. O Carlos Latica e o Joy. Já tem a fotinho deles aqui. Muito legal. A casa ficou, assim, sensacional, né? Incrível. O lugar também, muito bacana. E aqui, não sei se o Gilberto... Chega aqui, vai dar um jeitinho para mim, né? Gilberto rebola ali, assovia, chupa cana, faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Aqui tem uma... Olha, são os brinquedinhos dos gatos. É a área dos gatos. A área que a galera vai poder... Entrar para interagir. Ô, Rodrigo, você tinha que estar aqui, hein, Rodrigo? Rodrigo está aqui na frente da gente, soprando um monte de coisa. É porque ele está falando que é enorme. Não, é porque são quase 70 metros quadrados, só a área dos gatos. Nossa, muito grande. É porque vão ter vários gatos. Assim, são três gatos que são os mascotes da casa, que são os três que estão aí. São esses daqui, né? É. O Carlos, a Latica e a Joy. E vão ter mais uns dez gatos, mais ou menos, que vão ficar lá para adoção. Ah, que legal. Exatamente. O Hélio estava falando, a gente trabalha com a Bebete. A gente tem uma parceria com a Bebete, a da ONG Grupo Estimação. E aí a gente pega os gatos com ela. Aí eles já são castrados, vermifugados, testados, vacinados, tudo. E eles ficam lá para adoção. Então, além de brincar com os gatinhos, se você se apaixonar por algum deles, você pode levar ele para casa. Ou se algum deles se apaixonar por você, você pode levar para casa. Que é o gato que te escolhe, não é você que escolhe o gato. Literalmente. Porque a minha filha chegou lá em casa com um gatinho desse tamaninho, a mais velha. E quem é dona é a mais nova, porque a mais velha ficou para escanteio. É o gato que escolhe. É impressionante. Mas como é que vai ser essa questão de adoção? Vai ter que preencher uma ficha? A gente ainda está resolvendo isso para ficar 100%. Mas vai ter uma ficha, um tipo de contrato, apartamento telado. Para a gente ter certeza de que o gatinho vai ser bem cuidado, exatamente. Mas como a gente ainda está vendo isso, ainda está muita loucura com esse negócio da inauguração. As adoções vão começar a partir de 1º de novembro. Esse mês é mais de adaptação de todo mundo. Legal. Mas, assim, já vai poder reservar se você se apaixonar muito por um gato. E que você fala, eu preciso desse gato. Você pode reservar, conversar com a gente. Tudo dá-se um jeito. Tudo dá-se um jeito, exatamente. Bacana. E aí, agora, ela está achando que vai fugir da gente. Estou só olhando, ela está achando que vai fugir da gente. Mas vai ter que rolar uma capela aí do que vai acontecer. Como a gente está falando do Cat Café, eu tenho uma música no meu segundo CD, que está uma frase, chamada Gosto. Ou Gosto, se você quiser. E essa música eu fiz por café, porque eu sou uma aficionada por café. Que legal. Preciso tomar um litro de café por dia. Legal. E essa música é uma baladinha que eu gosto muito. E eu vou cantar ela, tanto na terça, quanto na sexta-feira, lá no Gato Maquiado. Então, é mais ou menos assim, ó. Pelo menos uma vez, no dia você vai, me fazer fechar os olhos. Pelo menos uma vez, no dia você vai, você vai. Olha, eu gosto quando o músico consegue me arrepiar. Você conseguiu isso? Então, olha aí. Legal, legal, gostei. Parabéns. Muito obrigada, que bom. Fiquei curiosa já para ver o resto, né? Muito bacana. Bom, então é isso, gente. Lançamento, é a inauguração, super inauguração desse café, desse Cat Café, super diferente aí. Gato Maquiado Cat Café. Olha que coisa mais chique, né? Onde você vai poder degustar aí de um super café com esses animais tão queridos que são os gatos aí, né? Mas a gente não acabou por aqui não, tá? Porque vai rolar cozinha e é cozinha do gato maquiado para vocês. Adriana, muito obrigada pela tua participação. Obrigada a você. Boa sorte, sucesso. Já vai me dar autógrafo ali de uma vez e tirar foto comigo, tá? Já vou reservar ali para mim. Obrigada, tá, querida? Karine, obrigada pela tua participação. Obrigada a você. Muito sucesso. Vai ser maravilhoso. Vai, muito bom. A gente está super ansioso para esse momento. Que bom. Sucesso para vocês. Sempre que tiver novidade, corre para cá para contar para a gente. Com certeza. Brigadão, gente. Obrigada. É isso aí, gente. Vou chamar um pequeno e breve intervalo comercial, mas eu volto já já, porque a nossa cozinha já está está fervendo. Estou de volta já já. Não sai daí. Tchau. 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 Tchau.